Camila Moura, ex do ex-BBB Lucas Henrique, comemorou os 30 anos com uma super festa em São Paulo. A Camila estava muito alegre, colocou 3 looks para curtir a noite, recebeu alguns famosos e a gente conta como foi a festa, a gente te mostra tudo. Vem com a gente! Eu sou Neto Lucon e este é o Neto no Pop. Camila Moura completou 30 aninhos e fez questão de comemorar em grande estilo em um buffet de São Paulo. E o tema, já que estávamos em Dia dos Namorados, foi sobre paixão, romance, um bolo vermelho, corações de balão. Aliás, a decoração estava bem bonita e contou com um letreiro gigante com o nome da Camila dentro do espaço. Mesas com cachiçais e até lembrancinhas com necessaire em formato de beijo, da marca Camila Moura Cosméticos, pois ela conseguiu faturar aí em cima do nome dela. Aliás, a Camila está lançando um gloss que quando a pessoa vai passar esse gloss ilumina. E foi a grande sensação da festa, todo mundo passando, conferindo e pelo jeito aprovando. A gente deseja sucesso aí para a Camila nesse novo empreendimento dela. A Camila teve três looks. Um todo preto, bem justinho ao corpo, com esse babado na altura do busto. E outro branco, um sobretudo bem elegante, fazendo às vezes de um vestidinho curtinho, com mangas longas e grande decote, deixando sutil à mostra. Achei bem sensual esse segundo modelo. E o terceiro, um vestidinho vermelho com muito brilho para aproveitar a pista de dança. E aí, quais desses looks vocês gostaram mais? Deixe aqui nos comentários. Eu gostei mais do segundo look, o branco, achei bem elegante e sexy ao mesmo tempo. Dentre os convidados, a Camila recebeu o irmão, o William, que posou para fotos ao lado dela e também alguns famosos de reality shows. Dentre eles estava a Natália Deodato, do BBB22, lembra? Natália fez questão de ir lá dar um beijo na Camila e ela foi com este macacão vermelho com recortes modernos e um decote profundo. E Natália continua belíssima. Também foram algumas ex-participantes do reality show Casamento às Cegas, da terceira edição. A Bianca Cessa, a Dani Silva e a Karen Bachini. Elas marcaram presença e nos comentários nas redes sociais disseram que estava tudo muito perfeito. O novo casal que agora sumiu e a gente pode filmar, a gente já sabia. Espera aí, a gente precisa perguntar como é que você está se sentindo exposto. Eu estou expondo mais. O que não é o meu rosto. É. O que não é o meu rosto. É, Jonathan. É, Jonathan. A baronesa, mãe do MC Gui, também marcou presença no aniversário da Camila Moura. E para animar a festa, ela contou com o grupo Solução. Grupo de pagode que botou todo mundo para dançar. Agora eu vou precisar fazer uma confissão para vocês que eu fiquei com muita vontade de uma coisa que eu vi na festa da Camila. Que é esse sorvete retrô. Que eu tomava bastante nos anos 90, um pouquinho nos anos 2000 e que desapareceu. Eu cheguei a procurar esse sorvete em vários lugares e nunca mais encontrei. E estava lá na festa da Camila. Vocês também lembram desse sorvete? Gente, eu estou com gosto dele na minha boca. E para a festa, a Camila chegou a fazer duas tatuagens. É, está na moda agora levar tatuador para a festa para as pessoas que quiserem eternizar o momento em suas peles. E a Camila fez uma tatuagem de patinhas de cachorro e outra com escrito CONTINUE. Achei bem simbólico este CONTINUE. Falando um pouco sobre o momento em que a Camila passou de ter terminado o casamento. E de estar dando continuidade na vida dela. Pessoal. Ai, Caio, muito obrigada. Deus te abençoe. Que isso. Pessoal, fiz duas tatuagens com a Bruna. Uma em homenagem aos meus bichinhos que eu estou morrendo de saudade deles. E essa palavra aqui, CONTINUE, que eu achei muito significativa. Que é sobre isso, é sobre continuar, não desistir. Saber que sempre vai vir uma coisa boa na frente e que não é para parar. Ciclos fechados e se abrindo, né? Exatamente. É sobre isso. Nada mais justo do que fazer isso na minha terceira década nesse mundo. E para quem não se lembra, a Camila ficou nacionalmente conhecida após o então marido dela, o Lucas Henrique, conhecido como Lucas Buda, o Lucas Calabreso, ter flertado com a Giovanna Pitel lá no BBB. Ele estava casado com a Camila, flertou com a Pitel e a Camila decidiu acabar com o casamento. E o público decidiu apoiar a Camila, também demonstrar ser contra o jogo do próprio Lucas. Ela acabou sendo bastante seguida nas redes sociais e hoje em dia tem mais de 3 milhões de seguidores só lá no Instagram. Ah, e certamente você deve perguntar se o Lucas foi convidado, se esteve nesse aniversário da Camila. Ele não foi convidado, inclusive no mesmo horário ele estava em uma roda de samba, curtindo com os amigos. É, vida que segue, as pessoas vão encontrando seus caminhos, não necessariamente estando juntas. E a gente deseja muito sucesso, muita saúde e felicidades para a Camila. Bom, por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado, beijão até mais, tchau!